E sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP, molecada, hoje nós vamos fazer os primeiros, os primeiros, e olha que vai ter muita ainda coisa porque vocês vão ver no decorrer do vídeo, entendeu? Nós vamos fazer o primeiro, os primeiros upgrades assim da SLS AMG, que é o carro que eu mais gosto, mano, da vida, esse é o carro pra mim. A gente vai botar o que, por exemplo, como assim os updates, os upgrades, motor, se pode botar aerofólio, suspensão, mudar a roda, mudar a cor, ou seja, a gente vai fazer tudo pra esse carro ser lindo. E depois a gente vai testar o quanto que ele conseguiu ficar depois com esses upgrades, ou seja, a gente vai dar a partida pra essa SLS ficar top, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, molecada, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tamo junto no... Quais vão ser os primeiros upgrades que dá pra fazer com ela, mano? Porque, vou te falar a verdade, eu amo de paixão esse carro, esse carro pra mim é um dos carros, se não, o carro mais lindo do mundo. Mas beleza, a gente vai chegar lá. A questão é a seguinte, eu preciso dar alguns upgrades nela, como por exemplo, trocar de roda, ou então mudar um pouco da cor da lataria dela, fazer alguma parada nesse sentido, pra aí depois a gente pegar, não sei. A gente ir atrás das nossas coisinhas, por exemplo, da gente fazer um racha, fazer alguma coisinha do tipo. Ó, tem uma Ferrari aqui, ó, tá tendo uma Ferrari aqui, meu truta. Que monstro. Tá. Ó, tem vários carros chegando, vários carros zicas chegando aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó, uma McLaren P1. Vamos tirar a nossa... A nossa SLS aqui, meu truta. Vamos retirar a nossa bicha aqui. Isso. Essa aqui é monstro, hein, mano? Essa aqui... Eita. Obviamente não chega nunca aos pés ali... Dos caras ali, ó. Deixa eu botar o cinto. Será que a gente consegue já fazer alguma parada aqui, mano? Será que ela tem um... Não tem uma pessoa aqui, véi, que eu não manjo disso aqui, véi. De verdade, véi. Eu não manjo tanto assim, não. Opa. E aí, Sully? E aí, Pop? De boa? De boa. Caramba, eu não sabia que a P1 era tua, né? Tua, não? É minha. Que monstro, hein, mano? Só tá sem as lamparinas aqui atrás, né? Ou é assim mesmo? É LED. É LED. É assim mesmo? É. Sabia disso, não? Ela de 0 a 100, ela chega muito longe, ô, Pop? Rapaz, de 0 a 100... Deixa eu lhe falar que ela chega até 300, ela chega de primeira, viu? Tem a menos dela. É. Que isso? Quer testar? Então ela é o carro mais rápido do jogo. Até... Até... Até agora, sim. Vamos ver, vamos ver. Pega aí, eu vou junto com a SLS. Vamos ver. Bora. Peraí, vem aqui. Vem... Vixe, peraí. Vixe, 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 vixe. Peraí, 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 peraí. Vixe, coloca aqui aonde você está querendo ir. Chega aqui no meu carro e coloca aqui no GPS. E aí, meu bom? Vixe, querido. Ah, a concessionária está funcionando aí. O mecânico foi ali. Bota até aqui o... Está marcando aí. Foi, 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 foi. O mecânico foi ali. Volta já. Está ok. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Deixa eu botar o cinto. Vamos testar agora essa SLS ali contra aquela P1, mano. Eu acho que, tipo assim, a SLS vai levar o... Eita, pega! Eita! Eita, pega! Você passou por baixo de mim! Não passei, não, velho. Para mim, não passei por lá, lateral. Caramba, mano! Não, deixa ele ir na frente. Deixa ele ir na frente. Não, pelo que eu estou vendo, só nessa andadinha aí, eu já vi que... Eu já vi que a gente vai perder feio. Cara, feio, feio demais. Mano, o carro dele é muito rápido, velho. Mano, eu acho que... Eu acho que nem precisava ir tão longe. Eu acho que aqui na esquerda mesmo, tá ligado? A gente já consegue ter um retão ali que eu sei que você... Mano, só nessa tua quase passada por cima de mim, você ganha, certeza. Vamos aqui, chega aí. Não, eu vou... Não vou precisar ir lá longe, não. Vamos lá, popzera. Quando der, é verde ali, hein? Vai? Vai, lógico que vai. Nossa, não dá. Não dá, o carro dele corre muito. O carro dele corre muito, 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 muito. Não dá. Olha isso, o carro dele sumiu. O meu não chega a mais que 180, tá ligado? Não, o dele é muito, 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 muito rápido mesmo. Não, o teu carro é muito rápido, não dá, mano. O meu máximo chega no 180. Se quiser eu pego a outra. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Você manja de dar umas tunagens, fazer uns upgrades aqui na SLS? Sim. Vamos lá, vamos lá, então. Me cheguei. Vamos na contramão aqui mesmo. É, no Drift estamos quase chegando, hein? Nossa, ele some rápido, mano. O carro dele não dá não, mano. É. Olha isso, olha isso, o carro dele. Jesus amado, o P1 é muito forte, então. Quase que... Eita, preula. Ainda bem que eu sou o dono da mecânica, mano. Senão, tá lascado. Bora. Olha, ainda bem que eu sou o dono da mecânica, viu? Senão, tá lascado, mano. Fala, meu gol, velho. Cheguei. Opa. A mecânica tá funcionando? Eu acho que o mecânico foi... Daqui a pouco volta, meu truta. Ah, sim. Então, vou ficar aguardando. Demorou, demorou. Tamo junto. Beleza, obrigado. Achei esse aqui, não dá pra não, não. Ah, aqui foi. Achou, achou. Bora lá. Qual que é o upgrade que a gente consegue fazer aí? Vamos tentar mexer na cor primeiro? Na cor? Ah. Tá, tá, tá. Você quer mexer o quê? Na cor? Na cor, bota um amarelo. Ou então, não, bota um vermelho, vermelho. Um vermelho monstro. Esse? Não, tem um vermelho perolado aí, muito zica, alguma coisa assim. Só que a gente joga um... Um preto por baixo. Eu tô trabalhando hoje, é. Oi? Vocês tão trabalhando hoje, é. O mecânico era pra tá aí, né? Não sei pra onde foi, deve ter cheiro pra atender. É. Eu quero só tirar uma dúvida que eu queria atirar aqui em cima do meu carro, só que eu não sei como. Tinha o quê? Não sei nem. Aquilo ali que tá em cima do meu carro. Rapaz, você tem uma prancha de surf, o que que é aquilo? É um jet ski? Eu não faço ideia, só que eu não sei se tem como tirar. Ah, bananeira, né, pô? Isso aqui é uma Porsche Panameira, não é? É, essa mesmo. Vixi, eu não faço ideia como é que tirar isso aí, meu Deus. Essa Porsche é bonita, viu? Essa é bonita, hein? Essa é bonita. Ô, rapaz, essa ficou linda, hein? Que isso? Agora ficou linda, essa MG ficou bonita, hein? Agora ficou bonita, agora curti. Vamos lá, vamos pra modificação. Aerofórdia, não tem. Não tem aerofórdia, show de bola. Antena, também não tem. O que eu mais quero, na verdade, é motor, é performance nesse carro, ô pô. Tá, vamos passar pro motor, ó. Vou ativar o turbo. Beleza. Transmissão. Top. Não tem transmissão nesse carro. Não tem? Negativo. Meu Deus. Nossa, mas o carro ficou top de... Olha, outro ar agora, outro ar. Essa cor ficou muito bonita, viu? Essa cor cozinha, nossa. Aquele cinza tava muito apagado. Tava mesmo, não tava realçando o carro. Mas agora, com essas rodas pretas, com essa cor vermelha, ficou muito... Rapaz, eu ia pegar e falar pra mudar, pra ver quais são as rodas que tem, mas eu acho que essa roda tá show, hein, mano? Não, essa roda original dela é doida. Mas depois tem como voltar nessa roda aí original, né? Bem, a original dela tem. Deixa eu ver, vê as outras, então. Ela também, no amarelo, ficava bonita, hein? Verdade. Deixa eu lhe falar... Deixa eu lhe falar que não tem roda dela. Oi, é que é a única mesmo, meu doutor. É, é pra ser essa daí mesmo. É pra ser essa mesmo, não tem como. Vai querer botar neon? Neon? Hum. Pode ser um neon branco, então? Será que fica bom? Deixa eu ver. Vamos ver aqui de teste. Não, mas deixa eu pegar a cor. Por enquanto tá rosinha. Tô pegando a cor aqui agora, branco. Show de bola. Aí eu te pergunto, tirando o neon, eu acho que não tem mais alguma coisa não, né? Eu acho que não. Só isso mesmo. Que isso? Que zica, mano. Que zica, velho. Porque o aerofólio é o próprio aerofólio dela mesmo. Eu acho que esse aerofólio não muda porque ele é automático. É, quando ele passa de 100 km, eu acho que esse negócio aqui sobe, né? É automação isso daí já, da máquina aí. Não tem como colocar um por cima. É. Peraí, tô tentando achar aqui o... A cor? Esse é o único, né? Na cidade. Esse por enquanto eu acho que é o único, hein? Eu nunca vi esse aí, não. É, ele é muito bonito. Esse carro é um sonho. Esse aí dá trabalho. É igual aquele lá, ó. Aquele lá ali do brother ali também é zica, hein? Aquele também é filho, aí, ó. Uma P1? Que isso? Eu ainda sou mais a Mercedesinha. Essa frente dela grandona aí. É, essa é monstro, hein? Mas aí, ó. Vou te falar. Vou até cochichar aqui, hein? Mas não fala pra ninguém, não. Não, tranquilo. Fui tentar ali, bater ali. Vamos ver quem que é melhor entre a Mercedes e a P1. Mas olha, levei o caldo, hein? Um caldo? Nossa senhora. Sumiu. Ah, essa sua aqui deve ser V12, né? Eu acho que é. Um motor desse tamanho aí. Vê lá, ô. Ô, Prião. Como? Deixa lá agora, pra ver o carro. Vamos ver. Deixa eu testar, deixa eu testar. Vai lá. Jesus. Mas ficou bonito, hein? V12, parabéns, hein? Rapaz. Imagina. Não, não, não. Se liga, se liga. Se liga. Se com a tua gata, tá ligado? Ou então, se é a procura da tua gata. E aí, do nada... Você deixa assim. Vixe Maria. Meu Deus do céu. Talvez esse daí chega a tremer. Eu acho que você jogar o carro do lado de cima, acho que ele voa. Ele voa, ele voa. É, joga ele lá pra ver. Ele bate as asas, de verdade. Mas... Esse interior dela, hein? Meu Deus do céu. Olha. É zica demais, hein, mano? Olha. Aí é bem pago, viu? Olha, ralei, hein? Mas... Essa daí... Essa aí saída de ar do ar-condicionado aí, parece da 458 Itália, na Ferrari. É mesmo. Vou pegar um carro aqui pra você, então. É mesmo. Caramba, que monstro. Cadê o teu carro? Qual que é o teu carro? O meu é aquela saveirozinha aí na frente. Ah, saveiro? Que top, mano. Rebaixou já ela? Eu queria mexer aqui pra ver quantos ficaria. Ah, mas aí falta... É, precisa ver onde tá os mecânicos, mano. Acho que os mecânicos tão presos na fila, véi. Eu era um mecânico também na outra cidade. Aqui não tem vaga não pra mecânico? Olha, deve até ter, mano. Mas por enquanto a gente... Por enquanto aqui não tá tendo muito, não. Vou fingir que eu nem sou nada daqui. Rapaz, que que é isso? Esse daí anda até sobre as águas. Que que é isso, Pop? Esse aqui é o meu xodó. Teu xodó? Será que ele aguenta a SLS? Quer? Ih, bora. Vamos ver? Bora. Pega teu saveiro, pega teu saveiro. Vai lá ver junto. Vamos embora. Eu vou com vocês, eu vou com vocês. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Demorou. Perto da polícia. Segue aí, o da saveiro. Beleza, eu vou seguir. Tá, não tô vendo grandes mudanças assim não, molecado. Se bem que ela já pegou 140 rapidinho. Cadê o cara da saveiro, mano? Precisa ligar a luz aqui, mano. Não sei, parece que a SLS ela não fica no chão, tá ligado, mano? Ó, ela pegou 190 pela primeira vez, mano. Antes ela nem pegava isso. Eita, pérola. Ô, rapaz. Peraí. Vocês querem que eu buzinho? Faz o seguinte, meu truta. Deixa eu te perguntar, ó, essa estrada aqui, ó, ela toda, ela vai lá pra um, se eu não me engano, pra um túnel. Espera a gente lá no túnel, porque aí você vai falar pra gente quem que foi que chegou primeiro, pode ser? Tá bom, então eu vou esperar lá. Demorou. E aí, será? Ó, o cara tá indo lá no... Ué, o que... Eu achei quebrou o carro, peraí. Ele chegou... Ah... Rapaz, ficou bonito demais, mano. Deixa ficar vermelho aí no verde. Quando sair o verde, nós vai. Calma, esse não. Já botei o pisca. Nossa, o Bentley foi... Não dá, mano. Minha Mercedes não tá potente ainda, mano. Nossa, mano. É... É, meu truta. Bom, eu pensei que você ia ganhar, hein? Rapaz do céu, o trator dele ali é bom. Você perdeu, hein? Que trator que é esse aí, meu truta? Isso daí é um V20. Esse carro aqui tem algum problema, viu? Mano, meu carro tá com problema, não é possível, velho. Ou é o teu ou é o dele que tá com problema. Não, não faz sentido, mano. Você tem certeza que você mexeu nela tudo certinho aqui, né? Botei aí. Ou não fui. Por quê? Rapaz do céu. Eu acho que ele mexeu errado, hein? Nem esse aqui tá mexido também. Esse aqui não tá mexido, não. Esse não tá mexido, não? Tá origem negativo. Não, então é certeza que o meu carro tá com problema. Certeza. É, eu acho que... Quanto que teu carro pega? Tem que levar lá pra Mercedes, né? Eu vou ter que levar pra Mercedes, não vai ter como, não. Mapear isso aí. Onde que fica a Mercedes nisso aqui pra remapear? Tem que ver, não. Olha a concessionária dele. Vou voltar lá pra concessionária pra gente bater o papo, demorou? Vê aí, vê aí, vê aí. Tá aí, tô desativado. Freio desativado. Transmissão desativado. Blindagem desativada e turbo desativado. Que isso? Tá tudo desativado e o meu tá tudo ativado? Deixa eu ver o seu carro. Lá pra mim apareceu e ele tá ativado. Abre. Opa, foi mal. Vamos ver. Temos um problema. Qual? O problema é que o motor não tá ativado, o freio também não. Ué, mas e aí? Tá problema na tonagem. Do próprio carro. Ah, meu Deus. Então é por isso. O do... A P1 tá mexida. Então eu vou ter que contactar a Mercedes pra melhorar isso aqui? Tem, tem que falar com... Pra mexer no... Mapear de novo aí. Meu Deus. ADK aqui, eles fazem remapeamento? Porque eu tô vendo ali que tem o... O dinamômetro. É, isso aí que mexe é o ronômetro. Entendi. O que é caramba, mano? Alguém disponível aí? Fala, meu querido. Você tá disponível aí? Pra mudar a corzinha da máquina ali. Então, quem mexe com isso aí é o mecânico. Qual é seu nome mesmo? Meu nome é Prior, meu truta. Ele não tá por aí não agora. Prazer, Valentim. Só amanhã. Prazer, Valentim. Só amanhã. Juntos, meu truta. Só amanhã. Eu sou novo aqui na cidade. Tô mó decepcionado agora. Carro, relaxa. Carro, mano. Como assim? Gastei mó barca ali no carro, mano. O carro é lindo pra caramba, mas eu não achava que ele era uma bosta. Fala, fala com o Ronaldinho pra ver se ele não mapeia aí. Ah, mas o Ronaldinho nunca tá aqui. Tem que funcionar, porque se não funcionar, eu vou ter que vender meu carro. Ah, nem funciona. Eu acho que eu tenho que ver aqui mesmo. Que isso, mano? Se eu... Mano, um trator ganhou do meu carro? Que papo é esse, velho? Tá tudo errado isso aqui. Ronaldinho tá aqui? Nossa, eu tô sem o telefone do Ronaldinho, mano. Ô, Pop, você tá com o telefone do Ronaldinho? Já aproveita e passa o teu, que eu acho que deu um problema aqui no meu x... No meu whatsapp. Passa aí pra mim. Vou falar com o Gaúcho. O Gaúcho tem que fazer essa máquina funcionar aqui pra o meu carro passar nela.